O site é o ando em vídeo e continua aqui no Colégio do Paraná, comemoração do Jubileu de Ouro, e ao meu lado é o professor Isaac. Professor, tudo bem? Tudo bem, doutor? Há quanto tempo o professor dá aula aqui no Colégio? Ele está há aproximadamente 10 anos aqui no Colégio do Santo Paraná, certo? E montamos essa sala, essa sala renominada Jubileu, do Colégio da Ouro do Paraná, fazendo um resgate através das imagens. Certo, aqui tem a imagem de uma ex-diretura, né? E por que a importância de lembrar os antigos diretores, todos os passados por um leite? Porque a menina que você faz o resgate da história, você está deixando na memória de cada participante, de cada aluno, da humanidade, né? Uma lembrança que a gente foi realizada desde a primeira coletora, que foi realizada a Johnny Bello, que foi realizada a direção atual, e aqui o aluno aprende, não é isso? Fazendo o resgate da sua história, ou seja, o resgate da sua escola, de tudo que passou por aqui, com os benefícios que tem fazendo o resgate da imagem, da história da sua escola. No caso, o que ele deu, você perdeu. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, doutor. E nós estamos aqui no Colégio do Paraná. Eu estou aqui no Colégio do Paraná.